Oi, tudo bem? Só um recadinho, antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí pessoal, tudo bem? Tadrika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao The Sims 3, em Midnight Hollow, The Sims 3 Sobrenatural. Estamos aqui com a Samanta, Samanta Blake está aqui, fazendo o que? Lendo, está lendo, está ficando oculta. Mano, olha só o que aconteceu, eu entrei no jogo e encontrei isso aqui, brilhando e vazando esse barulhinho, muito estranho, não? Eu acredito que seja alguma coisa, alguma correspondência estranha que tem aqui, vamos ver o que que se trata. Vamos lá, vamos lá, vem Samanta, vem olhar que eu estou curiosa pra saber o que que é isso. Do que se trata, gente? Continua brilhando. Mandar carne, mandar presente, aceitar presente de um amigo, alguém mandou um presente pra ela. Vamos ver aqui. Leo Sims BR Você recebeu um presente Achei que seria bom para você receber uma coisa empolgante Aproveite uma coisinha especial de mim para você É claro que eu não estou pensando em receber, mas se um presente aparecesse na minha caixa de correio, eu não devolveria. Oh, Leo Sims BR, muito obrigada pelo presente, é claro que eu aceito. Vamos ver aqui, o que que é isso? Você recebeu um exemplar de cafeteira ansiosa? Massa! Que legal, gente! Eu estava querendo a cafeteira num dos vídeos passados. Que massa, mano! Que legal, Leo! Gostei! Obrigada! Obrigada mesmo! Olha isso! Que legal! E empolgante pra caraca mesmo, hein? Quer enviar um presente de volta? Eu vou enviar um presente de volta, Leo, mas não agora, porque eu vou escolher um presente muito especial pra você. Tá? Então, por enquanto, não. Mas eu agradeço de montão o presentinho que você deu pra Samanta, lindinha aqui, que ela vai usar muito bem esse presentinho. Cadê? Ele aparece aqui no inventário? Espero que sim. Bom, mas enfim, galera. Deixa eu falar com vocês. Nossa, que dia mais tosco, hein? Meu Deus! O que é isso aqui? Ela recebeu dinheiro, hein? Comprar algo valendo pelo menos 500 simoleons. Depois a gente faz uma compra. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu decidi não mandar a Samanta para a universidade. Não vou mandar, não. Porque não tem nada a ver, galera. Ela é uma vampira, tá? Ela tem uma carreira de cantora pela frente. E se ela for pra universidade, vai ser interrompido. Então, enquanto ela estiver na universidade, ela não vai poder se dedicar à carreira de cantora dela. E vai ficar interrompido. E eu acho que não é muito legal. O que eu vou fazer é ir para a universidade na minha outra série da Ilha Paradisíaca. Porque lá tem uma adolescente. E eu acho que é bem melhor a gente investir na universidade e ir lá. Tá bom? Por enquanto aqui a gente vai ficar simplesmente sendo vampira. E cuidando da nossa carreira de cantora. E também das nossas alquimias aqui, né? Já é coisa demais pra uma pessoa só. E eu acho que é o seguinte. Também seria complicado, galera. Porque ela não fez ainda aquela... Aquela alquimia lá. Aquele elixir lá de vampiro. Então, vai ficar meio que complicado pra ela sair e ir pra faculdade assim, desse jeito. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês compreendam que nós não vamos mais... Aqui. E eu quero saber só como é que faz para cancelar. Clica com o botão direito e tem uma oportunidade para cancelá-la. Pronto. Cancelei. Ela não vai pra universidade mais. Muito bem. Bom, deixa eu me ver. No episódio passado, nós estávamos tentando achar uma... Um item pra ela poder fazer mais elixir. O problema é que eu não joguei depois daquele dia. Conforme eu tinha falado que eu ia jogar pra poder achar esse negócio. Não achei. Sinceramente, não achei. E... Eu não sei se eu vou encontrar. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Tem um monte de coisinha pra ela recolher aqui. Seria tão bom se desse pra ela teleportar simplesmente. Vamos recolher isso aqui. Quem sabe a gente encontra. Mas assim, eu acho que eu não vou achar assim tão simples. O que é isso aqui? Uma pomba. Fazer amizade com pomba. Essa é boa. Aqui tem uma coisinha também que ela vai recolher. Deixa eu chegar mais perto aqui pra eu ver. Olha que bonitinha. Beleza. Ela tá recolhendo aqui os bagulhinhos. Espero que a gente encontre o que a gente precisa. Prata, prata. Ferro. Ela tá fazendo amizade com a pomba. Olha isso. Não é o que ela fez? E ela levou a pombinha. Raridade comum. Topázio azul. É uma joia, galera. Topázio é uma joia. Vamos voltar pra casa que eu acho que agora a gente consegue fazer aquele negócio lá que a gente queria. Agora a gente vai conseguir. Vamos lá. Bora voltar pra casa. Nossa, que temporal, meu. Parece aqui em Santos. Tá acontecendo a mesma coisa aqui, galera. Tá chovendo assim também. Hoje o dia tá... Tá tenso. E eu fiquei sabendo aí pela televisão que em diversos lugares aí do Brasil tá muito tenso mesmo. E... Tá até alagando e tal. É tão chato isso. É tão triste, né? Mas enfim... Eu peço a Deus que dê tudo certo pra essas famílias aí que estão passando por esses problemas. Bom, vamos lá embaixo. Ver se a gente consegue finalmente fazer mais uma poção daquela. Mais um elixir. Vem, minha filha, corre aqui que a gente conseguiu uma joia. Topázio é uma joia. Vamos ver. É isso que tava faltando aqui. Misturar elixir. Vamos ver se a gente vai conseguir dessa vez. Olha lá. Colocar joia ou pó de joia. Frasco de iluminação, acelerador de habilidades. Olha, dá pra ela criar esse e dá pra criar todos. Ela já tem, exatamente. Eu acho que eu vou criar... Frasco de iluminação é o que mesmo? Deixa eu ver. Dê um gole, se acomode e descanse para ganhar uma carga rápida de habilidades. Eu acho que eu vou fazer esse, acelerador de habilidades. Criar. Vamos lá. Vamos lá. Belê. Ela ficou cansada e ela fez, finalmente, aqui. Pera aí, minha filha. Volta aqui que eu não mandei você ir. Acelerador de habilidades. Muito bem. Eu vou colocar aqui. Ó. Nossa coleção de elixir já tá ficando boa. E ela vai agora estudar um pouco mais. Apesar de que ela está cansada, tá com sono, é isso? É isso, é isso? É isso? Ela tá com sede, precisa ir no banheiro, tá sem energia. Não vai poder fazer mais nada da vida hoje. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Ela vai descansar. No próximo episódio, a gente vai tentar outras coisas. Ah, pera aí. Pera aí. Deixa aí que eu esqueci uma coisa. Esqueci uma coisa. Me deram uma dica. Me deram uma dica. De... Comprar uma ociuda pra ela. Só que eu não me lembro aonde foi. Que ela está... É... Eu preciso ver. Eu não sei. Eu não sei nem o que é essa tal ociuda. Mas falaram pra mim que é interessante. Eu não sei onde que tá. Alarmes. Acho que é aqui. Aposentos... É exatamente. Interfone. Aposentos da ociuda. Eita, nós. Interfone. O que seria isso? Esse charmoso armarinho é o aposento perfeito para ociuda. Ele dá a sua esquelética empregada um espaço aconchegante para recarregar as baterias entre seus turnos de trabalho. Por que será que o esqueleto precisa recarregar as baterias? Do Tano? Compre hoje e veja a sua ociuda descansar aos pedaços. É, mas aqui é o aposento da ociuda. E como a gente consegue a ociuda? É isso a questão. Quem souber, coloque aí nos comentários. Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. É muito caro, gente. Mas em um dia a gente vai chegar lá. A gente tem a prioridade principal agora, que é comprar aquele caixão para ela. Vou colocar bem aqui embaixo, no porão. Para ela poder descansar melhor, descansar mais rápido também. Se recuperar mais rápido para a gente poder fazer as coisas, tá? Depois eu compro esse aposento da ociuda, mas eu preciso saber como consegue a ociuda. Vocês podem me dizer? Então tá. Beleza, galera. Agora sim. Agora eu vou. Agora eu vou, tá? No próximo episódio a gente continua, ok? Eu espero que vocês tenham curtido. Que a gente consiga fazer mais um Elixir aí, certo? E continuem compartilhando o vídeo nas redes sociais, galera. Eu tô aqui acompanhando aqui o crescimento do canal. A gente tem só três dias para chegar nos 20k e finalizar 2015 com chave de ouro, certo? Conto com o apoio de vocês. Continue compartilhando os vídeos. Compartilhando o canal com seus amigos, que a gente vai chegar lá rapidinho, certo? Faltar muito pouco. Muito pouco mesmo. Um super beijo para vocês, galera. E muito obrigada aí a todos que têm me ajudado, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Samanta. Até a próxima, mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto